E aí pessoal, tudo belezinha? Leandro Marques, Rádio Web Região Oeste de Santa Maria. Pessoal, olha só, quero falar com vocês aqui um papo sério sobre as doações. A gente tem aí contato com várias ONGs, várias equipes que estão fazendo bem, estão ajudando o próximo. E várias pessoas aí, várias ONGs, equipes estão recebendo doações de roupas, de alimento. E o que está chegando para essas pessoas? Gente, olha só, quando você for doar alguma coisa, doa alguma coisa que dê para as pessoas usarem, mas uma coisa inteira, tá gente? Pô gente, tem gente aí fazendo descarte, gente. Pá, eu não estou usando esse colchão, está todo estragado, eu vou aproveitar aí as doações e vou largar lá. Não faça isso, gente, não faça isso. Ah, porque tem um tênis aqui todo rasgado, eu vou aproveitar e vou largar lá. Não, gente, não. As famílias já estão com sentimento de tristeza, de perca, de tragédia, gente. E as pessoas ainda fazendo isso, gente. Fazendo isso. Não estou aqui exigindo, tá gente? Só um pouquinho de compaixão. Você vai doar um sapato, vou dar um exemplo, um tênis. Doe até eu ter um cadarço no outro, assim, e deixa porque... Outra coisa que está acontecendo muito é que as senhoras vão ter que separar, procurar um pé aqui, um pé ali e perde muito tempo, gente. Então, gente, vamos cooperar, gente. Se você for doar, doem uma coisa inteira que dê para usar. Outra coisa que estão pedindo bastante, principalmente lá para o lado de Porto Alegre, lá. Mas tudo que é lugar, isso aí, eles pedem. Roupas íntimas. Gente, roupa íntima não se doa usada, né, gente? Isso aí não precisa nem falar, né, gente? Eu vi, acho que foi ontem que eu vi uma reportagem mostrando roupas íntimas usadas, gente. Calcinha, cueca. Ah, gente, me poupe, né, gente? Tu quer doar roupa íntima? Compra uma calcinha, compra uma cueca e doa no pacotinho. Mas doar coisa usada, gente. Pá, pelo amor de Deus, gente. É desumano, gente. É desumano, tá, gente? Roupa íntima não se doa usado, gente. Vamos ser bem em português, tá, gente? Não se doa usado. Roupa íntima tem que ir fora, quando não dá mais para uso. O que você doa é calça, é calção, é jaqueta, é camisas, entendeu, gente? Estão precisando de tudo que é tipo de roupas, porque a tragédia foi grande. Todo mundo sabe, foi grande. Estão precisando de tudo, tá, gente? Compartilha essa live, gente. Consciência um pouquinho. Ajude aí. A Marmita tá deixando aí uns recados aí embaixo. O pessoal vai lendo os recados. Deixa o recado se na sua cidade tá precisando de ajuda. Tá precisando do quê? Comente aí. Aqui na minha cidade tá precisando de roupa. Aqui tá precisando de alimento. Aqui tá precisando de móveis. Comente aí embaixo aí, tá, gente? Então, gente, um pouquinho de consciência. Já que você vai doar, não faça descarte. Não faça descarte. Não doe coisa estragada. Coisa estragada vai fora, gente. Vai pro lixo. Não vai pras pessoas. Ainda mais as pessoas na situação que estão. Tem famílias aí que perdeu tudo. Aí tu vai receber uma doação. O cara me manda uma calça toda rasgada. Uma cueca usada. Uma calcinha usada. Bah, gente. Meia poupe, né? Não precisamos disso, gente. As pessoas não precisam disso. As pessoas precisam... Tá, gente? Gilson, não quer ajudar? Não atrapalha, meu irmão. Não atrapalha. Tá, gente? Então, assim, ó. A gente tá falando isso porque... Ah, tu gostaria de receber uma doação de uma coisa usada? Principalmente roupa íntima? Claro que não, né, gente? As pessoas também estão precisando de material de higiene, gente. Passa de dente, papel higiênico, sabonete, escova de dente. Nesse lugar que estão arrecadando, gente, ajude. Ajude. Faça a sua parte. Tá, gente? Então, assim, ó. Mais uma vez eu vou falar o que eu tinha falado. Não doem roupa íntima usada. Pelo amor de Deus, né, gente? Não doem roupa rasgada. Não doem roupa tênis um pé só. Quando vai doar os dois pés, que esteja bom. Então, pessoal, quem fizer comentários abusivos, eu vou excluir da minha página. Eu vou bloquear as pessoas que fizerem comentários abusivos na nossa live. Eu vou entrar agora no meu computador e vou bloquear quem fizer comentários abusivos. Tá, gente? Agora não é hora da gente criticar. Agora é hora da gente se ajudar. E se as pessoas acham que a gente tá errado pedindo isso, é pouco, né? É pouco. Então, acho que é hora da gente ajudar as pessoas. A gente vai retirar alguns membros aí que só estão na nossa página pra encher linguiça. Tá, gente? A gente tá tentando ajudar de alguma forma. A gente recebeu vários comentários aí que estão doando calcinha toda suja, cueca toda borrada, colchão todo rasgado, colchão podre fedendo. Gente, isso aí não se doa. Isso aí não se doa. Tá, gente? Alimento fora da validade. Tá, gente? Alimento fora da validade. Quer doar um alimento? Vai doar um alimento de uma validade que já não tá no prazo. Tá, gente? Não quer doar? Não doa, gente. Mas não fique doando coisa estragada. Ninguém merece, né, gente? Me poupe, né, gente? Me poupe. Tem cidadão que merece ouvir isso. Não tô aqui generalizando, não é todo mundo que faz isso, mas tem muita gente que se aprovalesce da situação onde as pessoas estão vulneráveis, as pessoas estão precisando de ajuda e as pessoas vão lá doar qualquer coisa, estão descartando. De repente, lá, uma mudança lá dentro da doação, tudo estragado. Ninguém merece, né, gente? Me poupe. Um pouquinho de respeito com as pessoas. Um pouquinho só de respeito com as pessoas. Tá, gente? Então eu vou... Vou... Vou me despedindo aqui, tá, gente? É, olha ali, o pessoal tá comentando. Comente aí, deixa sua opinião sobre isso que eu tô falando, gente. Comente, compartilhe isso que eu tô falando. Tá, gente? Lembrando, gente, não sou radialista, não sou repórter, eu tenho a minha rádio web, eu tenho a minha página, não sou nada disso. Só tô tentando ajudar. Infelizmente, tem pessoas que desejam ajudar só e eu vou bloquear pessoas na minha página. Que fizer comentários abusivos, maliciosos. A gente vai retirar, tá, gente? Vai retirar da nossa página. A gente tá nas nossas redes sociais pra ajudar o próximo. Não pra ficar recebendo comentários abusivos, comentários ridículos. A gente vai retirar, tá, gente? Porque é hora de nós se unir, ajudar o próximo. Não ser pessoas ignorantes. Tem pessoas ignorantes. Só pensa no seu umbigo, tá, gente? Ou quer descartar uma coisa aqui ou ali. Não é assim que funciona a coisa, gente. Um pouquinho mais de empatia. É o que falta pras pessoas. Tchau, tchau. Com vocês. Leandro Marques. Marques, o Marques, o Marques, o Marques, o Marques. Eu vou falar o porquê que eu falei que eu não sou repórter, eu não sou radialista. Por quê, gente? Porque eu faço as minhas lives. E uma live que eu fiz um tempo atrás, uma pessoa comentou, ah, radialista, boné pra trás. Gente, eu sou uma pessoa comum. Eu tenho meu estabelecimento. Eu tenho meu negócio. Eu tenho meu trabalho. Eu trabalho. E a hora que eu tô de bobeira aqui, eu uso meu celular pra fazer o bem. Pra tentar fazer o bem. Pra levar a previsão do tempo. Pra mostrar a notícia. Não tem vínculo nenhum com prefeitura. Não tem vínculo nenhum com rádio nenhum. Eu tento ajudar, tá, gente? Mas, algumas vezes, a nossa ajuda é mal interpretada. Entendeu? Às vezes, a nossa ajuda é mal interpretada. Mas, aí, vai da interpretação de cada um, né, gente? Cada um pensa o que quiser, do jeito que quiser. Não é eu que vou mudar o pensamento das pessoas. Tá, gente? Tchau, tchau pra vocês. Então, vamos... Fica a dica aí pra essas pessoas que estão descartando roupas íntimas. Descartando. Não estão doando. Quem manda uma doação de uma roupa íntima usada, não tá doando. Ele tá descartando. Quem tá descartando móveis... Não digo móveis, mas roupa rasgada. Quem tá descartando alimento fora da validade, tá, gente? Tem muita gente que faz isso. Isso aí não é doação. Isso aí é descarte. Mas, aquela pessoa que ajuda, que colabora, que doa uma coisa que a pessoa vai usar, não precisa ser novo. Não precisa ser novo, mas que seja bom pra usar, tá, gente? Ou que dê aquele alimento, um alimento na validade. Infelizmente, infelizmente, tem pessoas que fazem o que eu falei ali antes, tá, gente? Ai, 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 o cachorro no meio da rua. Ai, 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 o cachorro no meio da rua. Tá, gente? Tchau, tchau pra vocês. Exatamente, gente. Amor ao próximo. Só isso. Amor ao próximo. Empatia. O que falta com algumas pessoas. Olha o movimento que tá na minha rua aqui. Tchau, tchau, gente. Compartilha essa nossa live aí pra amigos e parentes. Que chega aí no máximo de pessoas. E fica a dica aí. Tchau, tchau, gente. Eu vou dar uma olhadinha nos comentários que eu vou andar... Vou bloquear algumas pessoas. Tchau. Tchau.